Olá, você que está assistindo esse vídeo. Eu sei que esse conteúdo não era o que você queria assistir. Eu fiz isso porque preciso muito chamar a atenção de vocês. Na descrição desse vídeo tem um link. Esse link irá levá-lo a um outro vídeo no YouTube. Mas esse vídeo é extremamente importante. O tema dele é, saiba como agir se tiver um ataque do coração estando sozinho. Esse vídeo, pessoal, precisa muito ser compartilhado. Pois, na maioria das vezes em que uma pessoa tem um infarto, ela está sozinha. E a instrução que é dada no vídeo é muito útil nesses casos. Vão na descrição desse vídeo. Assistam ao vídeo, saiba como agir se tiver um ataque do coração estando sozinho. E é muito importante que vocês curtam o vídeo, marcando em gostei. Isso vai ajudar muito para que o vídeo seja divulgado. Ao fazer isso, você estará ajudando a si próprio e a outros.